No Vale do Aço, um homem foi preso suspeito de tentar atropelar um grupo de pessoas. E eu, hein? O que é isso? Bom, o caso foi registrado em uma praça do bairro Canaã, em Patinga. A Gisele Ferreira tem detalhes. Gisele, Gisele. Como é essa confusão aí, Gisele? Nico, a vendedora que estava nesta praça, uma mulher de 37 anos, disse que vendeu para este homem bebidas e também uma porção de macarrão. E que o valor dessa compra tinha ficado em aproximadamente 36 reais. E ele não teria o valor todo para poder pagar esta vendedora. O que ele fez, de acordo com ela? Ele pagou um pouco do dinheiro, pagou um pouco do que ele havia comprado e disse para ela que iria ter em casa, buscar o restante do dinheiro para poder complementar, pagar o restante do que estava devendo. Mas ele teria demorado ali um pouco e ela pediu que a filha dela, adolescente de 17 anos, fosse na casa dele, né, para cobrar ali o valor restante. Pois bem, ele não teria gostado, foi até a praça e começou a discutir com esta mulher. Inclusive, de acordo com o que ela relata, ele jogou notas, né, notas, cédulas para ela e começou a xingá-la. E depois ele saiu do local, porém, ele não estava muito conformado com isso, né. Ele retornou, mas desta vez com o veículo, Nico. E de acordo com as testemunhas ali, ele acelerou fortemente, subiu na calçada da praça e jogou o carro contra grupos de pessoas que estavam ali. Tinha ali mais ou menos 15 pessoas, de acordo com o que foi relatado. Pelo menos 7 delas saíram, foram listadas como vítimas desta ocorrência. E o homem só não atropelou mais gente, porque coincidentemente passava uma viatura da polícia militar. A polícia viu, né, aquela confusão toda, aquela situação toda. E o homem fugiu, mas foi perseguido pelos policiais e detido. Ele estava com sinais visíveis de embriaguez, de acordo com a polícia, mas ele se recusou a fazer o teste do etilômetro. O condutor foi levado para a delegacia de polícia civil e pode responder aí, olha, por direção perigosa, conduzir veículos sem a documentação exigida. Ele estava com o documento do veículo atrasado e também ameaçar as pessoas que estavam ali na praça. Que coisa, hein, Nico? Eu volto com você. Estranho, né, Gisele? Jogar carro em cima das pessoas? Ah, que trem estranho? Eu, hein? Primeiro que carro não é arma, né? Não é. É. E, Gisele, passe para o Canaã aí, hein? Juízo também para as pessoas.